Olá, confira as ofertas de hoje em shoptime.com.br O seu canal de ofertas e variedade Sofia TV fez uma seleção especial para você. Seja bem-vindo! Fritadeira sem óleo Mondial Pratec 2,4 litros a partir de R$ 199,90 Kit cozinha panela antiaderente com frigideira antiaderente caribe Mais kit e utensílios colher concha espátula tramontina R$ 59,90 ou 2x de R$ 29,95 Jogo de cama casal Portugal 200 fios 4 peças casa e conforto R$ 129,99 ou 6x de R$ 21,66 Saqueiro inox 24 peças tramontina R$ 88,14 ou 4x de R$ 22,03 Balança de banheiro portátil digital 150 kg Mimo Style 52,33 ou 2x de R$ 26,16 Smartphone Motorola Moto G7 Play 887,78 8x de R$ 110,97 Cortador e fatiador de legumes e frutas Nicer Dice Plus 42 ou 2x de R$ 21,00 Jogo de 6 xícaras de chá com filhos Porto Brasil 124,78 ou 6x de R$ 20,79 Jogo de potes com tampas plásticas 3 peças tramontina inox 150,58 ou 7x de R$ 21,51 Churrasqueira para fogão assadeira pizza e grill antiaderente R$ 129,99 ou 6x de R$ 21,66 TV LED 39 polegadas Philco HD com conversor digital R$ 899,99 ou 6x de R$ 149,99 Hidridon Casal Microfibra Magno Tex Home 44,99 ou 2x de R$ 22,49 Jogo de panelas Aço Inox Tramontina 3 peças Solar 384,99 ou 8x de R$ 48,12 Jogo de panelas Alumínio 7 peças Bergamo Tramontina R$ 300,95 ou 8x de R$ 37,61 Smartphone Samsung Galaxy J5 Prime R$ 665,56 ou 6x de R$ 110,92 Lavadora de roupas Consul 12 kg a partir de R$ 1.199,99 Conjunto de panelas Tramontina antiaderente 4 peças R$ 89,99 ou 4x de R$ 22,49 Jogo de panelas 5 peças Revestimento Cerâmico R$ 299,90 ou 8x de R$ 37,48 Jogo de panelas Inox 3 peças Mais colheres de silicone R$ 167,93 ou 8x de R$ 20,99 Panela de pressão elétrica All Black 4 litros Fun Kitchen a partir de R$ 179,99 Panela de pressão Tramontina Vancouver 4,5 litros Alumínio R$ 149,90 ou 7x de R$ 21,41 Notebook Lenovo Full HD 15,6 polegadas R$ 1.671,99 no boleto Conjunto de assadeiras de vidro 10 peças Marinex R$ 139,00 ou 6x de R$ 23,16 Smartphone Samsung Galaxy J6 R$ 703,12 Conjunto de assadeiras 4 peças Tramontina R$ 99,99 ou 4x de R$ 24,99 Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento com muito mais ofertas para você Para não perder, basta se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho E não esqueça de compartilhar com quem gosta de oferta Muito obrigada e até a próxima!